Ela gosta dos cria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Freestyle sem dó, tua mãe te taca no chão Não se faça, te aspirador de pôr Meu mano, na moral, vou chegar nessa giga Aí, na moral, cê tem uma cara de mendiga Você não é no freestyle, na moral, pra te falar Meu mano, na moral, depois aqui vou te matar Aí, na moral, não se receia, eu jogo você no chão, amigo Acabou toda a areia Me solda, aspirador de pôr, na ditadura Se botar você na carne, eu vou te fazer de gordura Porque o bagulho é gordo, essa raça inteligente Você vê que tu morante, o bagulho tá diferente Meu mano, se liga no papo que eu te digo Tu é gordo, tu é tabaça, tu se paga de bandido, tá de tralha Meu mano, se liga, teu sacoela, tu é gordinho, tu é caraca Tu parece, tu prendela Mano, meu freestyle te destrói Mano, meu freestyle te destrói Cê fala que eu sou tralha, porque você, mano, é um playboy Aí, na moral, eu sigo na vista Você é um playboy, porque você bate punheta na revista Tá ligado, vagabundo, conversa improvisado Eu que sou playboy, você que caga no ar condicionado O bagulho é doido, o empenado não se mete Tá no banheiro da tua casa, tem a porra do gatunete Claro, eu sou verdadeiro e dentro do... Aí, na moral, tu se faz de costureiro Cê fala que eu sou playboy Tem um sofá no teu banheiro Menor, na moral, cê quer gastar aqui no bagulho Aí, moleque, na moral, cê abre a boca e sai em Túlio Tá ligado que essa é a minha regra Me chamou de costureiro, eu vou te costurar Só tá falando merda Tem um sofá no verso improvisado É que eu pago vendo a tua prima de quatro Aí, mano, na moral, você vai nesse versando Você vai ser bem humilhado Aí, na moral, você tá morto Irmão, na moral, o seu nariz é ponto de aeroporto Tá ligado, vagabundo Cê liga, eu tô falando, cê é ponto de aeroporto Tem conversa aí voando Porque o bagulho é bordo Pô, fio não me grudando Cê é gordo pra caralho Igual o turbulhão da TAM O beat vai virar até de manhã Eu rio, não vou fumar, não vou grudar Você vencendo lá, o tchan Tá ligado até de manhã Vai, manda aí, manda aí, manda aí Caralho, menor Na moral, essa é a essência Mandou eu mandar porque não tem competência Aí, na moral, é total flex Mandou eu mandar, amigo Porque você trabalha no SEDEC Tá ligado que eu mando no sapatinho Eu mandei você mandar Não por falta de competência Mas pra ver que tu é ruim Bagulho é doido, mano Eu tô dizendo Você tá tão nervosinho Que tu mesmo tá se lambendo Aí, eu vou chegar no pro CD Irmão, na moral No momento agora eu vou te vencer O rap agora vai prevalecer Linha broxa Como minha prima, mano É um segundo pra te comer Tá ligado, é isso nesse pique Tá ligado, mano Naquele pique O bagulho é doido Eu rima Tannik It É um segundo Quando eu boto nela Eu falo, mano, eu foco a rola em Chips Mano, na moral Eu vou chegar nesse versado Eu vê que no momento, na moral Tá humilhado Meu mano, na moral É Chips Parece belosa É Chips, meu parceiro Com parada tua transa Eu entendi o que você falou Da próxima vez que você for rimar Atrás Junto o gol tradutor O bagulho é do meu parceiro Essa parada Tu mandou foto Pra mina Apareceu uma ameaça Pra ver que tá Na moral Eu vou chegar aqui no rap Na próxima vez que teu gol tá aqui Use o Google Maps Meu mano Na moral Vou chegar aqui na batalha Na moral No momento, moleque Você solta a falha O bagulho é do meu parceiro Aqui na bala Você mola junto com o preto velho Da senzala Mano, na moral Não se engana Sabe aonde você mora, mano? Em Copa Cabana Você mora embaixo de uma cabana Você não entendeu Que no freestyle Você tá mais morto Que nego drama Tá ligado, meu mano É o meu parceiro Você também mora lá Junto com os mendigos Que ficam do lado dos quiosques O bagulho é do meu mano Sem neurose Esse daqui é o meu parceiro Enquanto o gordinho Filmos Na moral Eu sou verdadeiro É mendigo Porque troca no modéstia A partir do que não tem dinheiro Meu mano, na moral Você quer falar de quem na giga Tu é feio pra caralho Parecendo o Zé Pilintra Vice-se-se de novo Vice-se 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 de novo Vamos apurar, vamos apurar Segura pra gente, Tietchan MC Bené, MC Roche O barulho Quem gostou da rima do freestyle Do MC Bené Ououu Marulho para MC Oroche Ououu MC Oroche Ououu MC Bené É nesse terceiro rol Pera, pera, meu velho, começa 45 segundos O que é que vocês querem ver? Aí Aí No freestyle sabe que eu vou além Cê é do modéstia a parte amigo Mas modéstia cê não tem Aí te falta muita humildade Pra você ver meu mal no namoral Que o meu rap é de verdade É na sinceridade Você passa vergonha Aí irmão, você tá chapado de maconha Humildade eu tenho, tu é comum Tu é fraco, não é humilde E não chegou em lugar nenhum Bagulha doido, você paga do artista Vou te perguntar, cadê teu sonzinho na pista O bagulha doido para de vacilação Eu não tenho dinheiro, mas tô cheio de milhão Milhão de acesso, milhão de novinho Milhão de amigo, teu milho é só comida Aí agora, namoral, namoral Você tá tomando um epicito, você tem um milhão Um milhão de pinto Bagulha doido Que você vai chegar nesse engraçado Ele porra, vocês tão pagado É, meu mal no meu parceiro Puta que pariu Só tenho 500 mil porque os outros tu engoliu O bagulha do meu parceiro Para tu, isso é batalha de rima Não é almejano de peru Aí mano, namoral Sem pederastia Cê falou de almejano de peru Você só vê pornografia Aí, namoral, tô tranquilão Você é um comédia Uma dessa parte, amigo, nunca faz assalto Eu não vejo, eu faço Sem neurose, sem carro Você só vê mulher pelada Se ligar o computador Tu tá de sacanagem Parar de vacilação Que você já tem conta VIP Nos tiavide.com Mano, namoral Cê tá no escape Você só vê mulher pelada Quando liga o pânico na band Aí, namoral Só quando tu vê paniquete Tu é feio pra caralho Igual parecida pano inseto Você não parou de pagar doquete Tu é tão cuzão Que te chamaram pra ser paniquete Tá de sacanagem, mano Se acordou de uma turma Você tá lá na rede TV Só rebelando a bunda Mano, namoral Eu vou chegar aqui no versado Pra você ver que no momento Cê vai humilhado Aí, você é um acerola Você é mais comédia Vagabundo Que do pânico Da bandidora Obrigado, meu parceiro Procedor Eu posso ser humilhado Mas agradeço Por não ser que nem você Bagulho é muito doido Eu caso sua tragédia Agradeço a Deus Por ter não nascido Gordo Fake comédia Uou! MC Denen O senhor Rocha Quero ser um round Fala tudo, Jeffy Marilo que gostou Aí mesmo que está ali No terceiro rádio Do MC Orocha Vô! Marilo para MC Bené Vô! MC Bené Vô! MC Orocha Vô! Classificado para a próxima Vá!